Olá, tudo bem? Eu sou Glaucio Nascimento, ginecologista, obstetra e também especialista em médicos na fetal, e nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre a febre do Oropuxi e sua correlação com a saúde materno infantil. Então, vou compartilhar aqui a tela para a gente conversar um pouquinho sobre esta nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco, da GEASC e da GEASM, Gerência de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança, que foi publicada em 17 de julho de 2024. Estou gravando esse vídeo no dia 1 de agosto de 2024. E o assunto desta nota técnica é arboviroses e os cuidados na gestação. Só para lembrar que nós já conversamos sobre a nota técnica, que foi de fevereiro de 2024, sobre a orientação da vigilância da febre do Oropuxi, que foi sendo diagnosticada por muitos, por um aumento na região amazônica pela descentralização do laboratório LACEN, como também o relato de caso da perda gestacional de 30 semanas com resultado positivo para a febre do Oropuxi em Pernambuco, na cidade de Rio Formoso. E também, mais recentemente, praticamente um ou dois dias depois, a nota técnica do Ministério da Saúde sobre a intensificação da vigilância da transmissão vertical do vírus do Oropuxi, já que houve esse caso sentinela aqui da Secretaria Estadual de Saúde. Mas agora, inclusive, esses vídeos já estão na nossa playlist do YouTube, ou você pode acessar drglausius.com.br barra Oropuxi, ou Oropuxi, do jeito que você quiser, mas é P-O-U-C-H-E. E lá você também terá essa compilação desses vídeos que eu estou postando acerca das informações que estão sendo passadas realizadas pelos órgãos de referência, as autoridades sanitárias do nosso país e do nosso Estado. Então, continuando aqui, a nossa nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde, da Gerencia de Atenção à Criança e Adolescente, e também a Gerencia de Atenção à Saúde da Mulher, número 22 de 2024. Bom, a nota técnica vai ter um arcabouço teórico, já falando sobre a importância do arbovírus, que são vírus que se replicam em organismos de artrópodes hematófagos, que são os seus vetores. Essas famílias virais, elas são capazes de gerar quadros patológicos nos seres humanos, como a dengue, zika e chikungunya, sendo altamente, atualmente relevantes como problemas de saúde pública. As arboviroses, ao cometerem pessoas com útero, podem trazer complicações, merecendo este grupo um acompanhamento próximo, principalmente nas situações de vulnerabilidade. Esse conceito de pessoas com útero é um conceito, digamos assim, politicamente correto, se por acaso, em algum momento eu falar o termo gestante, coloquem em consideração como se fossem realmente pessoas com útero. Não há tratamento antiviral específico, apenas o manejo sintomático, já foi falado por aqui, estamos reforçando. Os impactos gerados pelo adoecimento atingem o binômio gestante e feto, o que aumenta os desafios na saúde pública. Na verdade, as arboviroses, sim, a febre do Oropuxo está se investigando o acometimento fetal. Nós temos uma evidência importante desse caso do feto morto e mais evidências virão. Em 9 de julho, como já foi falado também nos vídeos anteriores, a Secretaria de Estado do Saúde comunicou, na nota técnica 21, a identificação de um caso de detecção de vírus de Oropuxo em tecidos de um feto morto de 30 semanas proveniente da região de Rio Formoso. A febre do Oropuxo é uma doença conhecida no Brasil desde os anos 60, responsável por epidemia no estado do Pará, na região norte do país, particularmente naquela construção da rodovia Belém-Brasília. É uma arbovirase descrita na literatura como uma doença de evolução benigna, mesmo em casos graves, e é transmitida pelo mosquito, pelo inseto conhecido como maruim, o colicoides SP-P, e causadora do quadro semelhante a outras arboviroses. O vírus do Oropuxo também conta como vetor secundário pernilongo, também conhecido no Nordeste brasileiro como muriçoca, um colicídio versátil na transmissão de doenças endêmicas na região. O horário de maior atividade dos vetores é ao entardecer e o início da noite. Embora a possibilidade da transmissão vertical fosse cogitada, já que existiam os estudos em animais, não havia evidência científica da transmissão materno-fetal em humanos. Esse caso que foi identificado em Pernambuco demonstra que a transmissão vertical é possível, porém, ainda não há evidência de que o vírus seja o responsável pelo óbito fetal, sendo necessário aguardar a conclusão da investigação deste óbito. Apesar da febre da Oropuxo ser uma doença autolimitada, seus efeitos durante a gravidez não são totalmente compreendidos, o que gera a necessidade do monitoramento cuidadoso e gestão adequada. Diante disso, a gerência de atenção à saúde da criança e da mulher vem por meio dessa nota técnica alertar a importância do reforço junto à população quanto às medidas de prevenção que envolvem atitudes comportamentais pessoais e comunitárias. Quais são essas principais atitudes? Uso de repelentes nas áreas expostas, não cobertas por roupas. No caso de gestantes, crianças e idosos, recomendam-se produtos à base de dietilmetatolamida, ou DERT, Icaridin ou Picaridin, IR3535 ou EBAAP. Os mais conhecidos são os três primeiros. Recomenda-se evitar uso de fórmulas caseiras, uso de roupas compridas e de cor clara, mosquiteiro e tela, inseticida e larvicida, vedação e lavagem de caixas de água e outros recipientes, colocação de garrafas emborcadas, limpeza do quintal, limpeza de calhas, descarte de lixo em sacolas fechadas e local adequado. Essas são recomendações importantes que também já foram ditas nos vídeos anteriores. Vale sempre a pena reforçar. E agora, em relação à assistência, os profissionais de saúde devem estar atentos em orientar a população sobre sinais e sintomas sugestivos que busquem, de imediato, a unidade de saúde mais próxima para realizar avaliação clínica, ofertar exames diagnósticos e medicações sintomáticas, além da notificação compulsória com atenção especial para as gestantes. Em relação à assistência, o que se deve fazer? Realizar anamnese e exame físico no intuito de uma triagem e avaliação adequada do risco. Quais são os sintomas iniciais? Analisar sinais vitais. Frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura, pulso, consciência, hidratação da pele e mucosas, ausculta pulmonar, saber se tem dor abdominal, se existe acite, hepatomegalia, ver se tem o hexantema, petequias e o exame obstétrico. Eu até inverti na nota técnica, porque eu achei que os sinais de alarme e de gravidade deveriam ser colocados por último, que são dor abdominal intensa, vômitos persistentes, derrames nas cavidades. Então, pericardite, derrame pleural, acite, hipotensão, hepatomegalia, manifestações hemorrásticas e comprometimento do sistema nervoso central. Muito cuidado, porque os sintomas fisiológicos na gravidez podem retardar o diagnóstico da gravidade. Por exemplo, é muito comum uma gestante sentir dor de cabeça. Nas gestantes que têm cefaleia, que têm enxaqueia, que elas podem ter alguns episódios a mais de dor de cabeça, mas, em geral, muitos casos até também melhoram. Gestantes que sentem-se muito enfraquecidas, indispostas. Então, você pode pensar que é uma astenia, quando, na verdade, é um quadro fisiológico. Então, o que vai dizer o diferencial, se é fisiológico ou patológico, é a mudança abrupta, a presença também de febre, já que o nome da doença é febre de Oropux, e a arbovirose, nós nos concentraremos sobre os sintomas virais, e, graças a Deus, com a experiência que tivemos, apesar de não ser uma experiência positiva, mas nos trouxe aprendizado sobre a classificação de risco das gestantes em relação às síndromes virais, às síndromes respiratórias agudas graves, também permanece um elo de ligação entre a gravidade e o tratamento também dessas síndromes, elas são relativamente semelhantes. Mas, voltando à nota técnica, nós vamos falar também sobre a questão da confirmação laboratorial. O diagnóstico laboratorial é através do PCR para o orovírus, o vírus do Oropux, para a detecção do DNA viral até o quinto dia útil, o quinto dia útil, até o quinto dia do sintoma. Então, começou o sintoma, suspeitou que pode ser a Oropux, ou a arbovirose, precisa realizar esses exames. Orientar as pessoas gestantes sem risco em acompanhamento ambulatorial a repouso, hidratação oral, analgésicos e antipiréticos como paracetamol ou dipirona, solicitar hemograma com plaquetas para controle basal, manter monitoramento até 48 horas de queda de febre. Em alguns casos, eu acrescentaria também o DHL, pode avaliar a questão comprometimento hepático, TJ, TGP, que pode estar aumentado também na dengue. Em alguns casos específicos, marcadores inflamatórios, como PCR, VSH, eles podem ser interessantes, e até a questão da avaliação de algumas condições em relação à parte de ionograma para avaliar a desidratação, quando você tem dúvida em relação ao diagnóstico clínico, isso vai ajudar bastante, e até alguns casos específicos sobre nutrição funcional, que na verdade não é o objetivo dessa nota técnica, me perdoem, é que na verdade, muitas vezes eu acabo extrapolando, mas essa é uma nota técnica que ela precisa ser cumprida, e no contexto do SUS, no contexto da medicina personalizada, isso pode variar um pouco sem infringir na exacerbação da solicitação dos exames, ou mesmo em alguma questão ética envolvida, até porque a responsabilidade é do médico que assiste o próprio paciente. Mas, para resumir, sem mais polêmicas, a solicitação do hemograma com plaquetas para controle basal. Isso para os casos sem risco, tá, pessoal? Encaminhar para leitos de internamento as pessoas gestantes com risco, nos casos em que apresentem sinais de alarme de gravidade, hemoconcentração ascendente, que a hemoglobina fica bem concentrada, a polissitemia, o acompanhamento deve ser feito em leito de internação, até estabilização de, no mínimo, 48 horas. Quando você não tem possibilidade de seguimento ou retornar à unidade de saúde por condições clínicas ou sociais, né, o paciente, de repente, tem dificuldade de locomoção, um cadeirante, ou uma pessoa que, um morador de rua, não vai ter onde ter o seu seguimento. Comorbidades descompensadas de difícil controle, como diabetes mellitus, cardiopatias graves, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, uso de anticoagulantes ou antiagregantes placentário, crise asmática e anemia falsoforme e outras situações clínicas ou sociais a critério da equipe. A partir da suspeita de uma pessoa gestante com sintomas de arbovirose, a vigilância deve ser redobrada e a equipe de saúde deve estabelecer alguma maneira de contato com a pessoa gestante para monitoramento diário, ou seja, o acompanhamento. A rapidez no atendimento de triagem com classificação de risco é de suma importância para tratamento prioritário de casos com sinais de alarmes e casos graves. Então, essa foi a nota técnica que nós acabamos de conversar sobre os cuidados relacionados à gestação nos casos de arbovirose. Eu apenas acrescentaria de maneira simples, essa é uma recomendação básica, além do repouso, uma boa alimentação, até porque a alimentação se sabe que é muito importante para o desenvolvimento do cérebro. A suplementação nutracêutica, eu gostaria de enfatizar que já é proclonizado pelo Ministério da Saúde a suplementação do ácido fólico, muitas vezes ele é demonizado e talvez ele tenha um papel importante, sobretudo nesse período de pandemia. O ácido fólico é a vitamina, é um nutriente que com certeza ele causou a maior taxa de benefícios para a saúde perinatal no sentido de reduzir a mortalidade perinatal por anencefalia, a crânia, espinha bífida e defeito aberto do tumor neural, ou seja, reduz malformações. Então, nada mais lógico também do que pensar na importância da alimentação e da suplementação necessária. Claro que nós estamos falando de sistema único de saúde onde você não tem infelizmente todas as vitaminas ou de repente uma boa parte das vitaminas que porventura seriam necessárias, mas eu saliento que existe já a metanálise da cócrane comparando polivitamínico contendo ferro e ácido fólico com a suplementação isolada de ferro e ácido fólico notando-se um benefício importante maior da suplementação do polivitamínico com ferro e ácido fólico em relação à suplementação isolada de ferro e ácido fólico. Então, eu acredito que daqui para frente talvez essas coisas mudem e passem a se valorizar ainda mais essa questão da suplementação nutracêutrica. mas é claro também deixo bem claro é um dogma meu inclusive mais importante do que o suplemento é o alimento a nutrição funcional a importância dos super alimentos a importância de conhecer o básico da alimentação de proteínas de carboidratos na quantidade certa de alimentos que contenham já as vitaminas aí sim isso passa a ser fundamental ao contrário as alimentações que os alimentos ou produtos alimentícios na verdade que podem causar um maior risco de infecção por exemplo muito cuidado com comidas suspeitas cuidado com a limpeza aí dos seus alimentos cuidado com frituras com algumas comidas que realmente podem levar um risco maior. Então, eu acredito sim que a prevenção é a principal arma para a gente cuidar dessa mulher cuidar desse bebê prevenir essa doença mas a gente também não pode deixar de lançar mão de outras estratégias como já foi dito e de maneira simples a gerência de saúde da mulher nessa catena de saúde de Pernambuco orienta o repouso o uso de roupas muito cuidado com a limpeza do lixo uso de repelentes também é fundamental tá não é para ter medo de repelentes como também não precisa você usar repelentes se você está dentro de casa sem um mosquito né então muito bom senso menos pânico e mais informação para esse período que nós já estamos passando e certamente como eu já falei em outros vídeos nós passaremos por isso e olharemos para trás e veremos que aprendemos bastante evoluímos bastante e tudo vai dar certo no final tá bom? Bom é isso comente curta compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar inscreva-se no nosso canal esse já é o nosso quarto vídeo dessa playlist sobre febre do Oropux sobretudo relacionado a gestação e nós gravaremos em seguida o quinto vídeo um abraço a todos fique com Deus paz tranquilidade harmonia muita ciência e principalmente menos pânico mais informação então